Olá, queridos leitores! Fiquem agora com as principais notícias aqui, direto da redação, nesta quinta-feira, 26 de setembro. A Prefeitura de São Gonçalo vai realizar uma feira de emprego nesta sexta-feira, dia 27, com 145 vagas disponíveis. A ação, em parceria com o Cine, acontece das 10 às 16 horas no Partagem Shopping. É a sua chance de dar um novo rumo à sua carreira. Aproveite e boa sorte! As festividades em homenagem a São Miguel Arcanjo estão na sua 16ª edição e são comemoradas na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, em Niterói. Na manhã desta quinta-feira, policiais militares do 12º Batalhão de Niterói realizaram uma operação no Morro do Estado, que resultou na apreensão de uma significativa quantidade de drogas. Além dos entorpecentes, três rádios transmissores, possivelmente utilizados pelos traficantes para comunicação, também foram apreendidos. Na ação, dois homens foram detidos e levados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Amanhã, dia 27 de setembro, é comemorado o Dia de São Cosmo Damião. A celebração é marcada pela distribuição de doces para as crianças em escolas, igrejas e bairros de todo o país. Com isso, a corrida pela compra das famosas guloseimas já começou. Para ler estas e outras notícias, acesse o nosso site, osaongonçalo.com.br e também nos siga nas nossas redes sociais em arroba osaongonçalo. Tchau, tchau! 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 Tchau!